Esse programa não é recomendado para menores de 12 anos. Boa noite, um grande abraço a você que está nos acompanhando. A partir de agora você vai acompanhar as informações, vai ficar por dentro das informações do setor policial, os principais acontecimentos e as principais ocorrências, aqui na segunda edição do Diário. Acompanhe as manchetes do programa de hoje. Carro sai da pista e bate em barranco na BR-158. Rapaz acusado de matar a ex-namorada será submetido a júri popular por feminicídio. Ômega colide em Vanda Prefeitura, no bairro Miniguaçu. Suspeitos de torturar e matar idoso em 2015 são presos em Campoerê. E olha, começamos com informações. Ontem de manhã, uma colisão traseira deixou a passageira de um veículo ômega que colidiu atrás de uma van com ferimentos. Lá foi socorrida pelo pessoal do SAMU, pelos socorristas do SAMU, e encaminhada a casa hospitalar. A colisão foi no cruzamento da União da Vitória, da Avenida União da Vitória com a Rua Peru, lá no Parque Entre Rios. O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira, na esquina das ruas Peru e União da Vitória, em frente ao Parque de Exposições. Esta van Renault Master foi atingida na traseira pelo ômega ao reduzir a velocidade próximo à esquina. A passageira do ômega se feriu levemente e foi encaminhada ao hospital pelo SAMU. A polícia militar esteve no local para registrar a ocorrência. E agora, a notícia, que é para você dormir bem, para você acordar com muita disposição e com muita economia. Aproveite, ainda dá tempo, a mega promoção Maio Mês das Mães, lá da Baixada da Júlia Assis, Sonhar e Colchões. Maio é Mês da Mamãe Maravilha aqui na Baixa Colchões. Preços e condições direto de fábrica para você. Dois travesseiros de brinde e aquela entrega especial, imediata e própria. Então você vai vir para a Baixa, vai adquirir o seu colchão no melhor preço à vista já visto ou em 10 vezes no boleto ou 12 vezes no cartão. Está esperando o quê? Vem para a Baixa e saiba por quê. A gente vende mais. Vem para a Baixa Colchões. Olha, combustível de qualidade sinônimo de economia. Por enquanto mais alta a qualidade, mais quilometragem por litro, mais durabilidade a motor do seu veículo. No Posto Beira Rio você encontra o combustível com a qualidade 100% de piranga, troca de hora computadorizada na medida certa. Em anexo uma loja de conveniências. Na loja de conveniências tem uma panificadora completa. Os mais saborosos produtos você encontra na panificadora. Quer tomar o café da manhã? Quer tomar o café da tarde? À noite fazer os lanches com saboroso café? Tudo você encontra lá em anexo na panificadora do Posto Beira Rio, em anexo à loja de conveniências. Tem também um posto de lavagem e tem os quilômetros de vantagem. Você abastece, cadastra os quilômetros de vantagem. Na compra dos produtos de piranga você abate nos valores e abate no valor do pagamento dos combustíveis que se adquire lá. Enquanto mais abastece, mais quilômetros acumula e mais economia. Então lá no Posto Beira Rio, que tem a experiência de mais de 39 anos, você vai ter o combustível da melhor qualidade. A qualidade 100% de piranga e também com o menor preço. Faça a conta, se informe lá no Posto Beira Rio, na Avenida Cristo Rei. E olha, agora nós vamos a Campo Herê. Há três anos atrás, um indivíduo assaltou, praticou um assalto no interior de Anchieta, onde ele torturou um idoso e depois acabou matando a facada, além de levar o carro e dinheiro. A polícia, mesmo depois de três anos, não ficou dos braços cruzados e conseguiu chegar até o autor desse bárbaro crime ocorrido lá. Confira os detalhes. Os dois homens suspeitos do latrocínio foram presos na segunda-feira. Eles tinham um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar de Santa Catarina. Ambos são suspeitos da morte de um idoso, ocorrido há dois anos no interior de Santa Terezinha do Progresso. Na época, eles teriam entrado na casa de Carmelindo José dos Santos, de 82 anos, para roubar o dinheiro da aposentadoria. E chegaram a torturar o idoso com golpes de faca e queimaduras durante meia hora antes de matá-lo a facadas. Diante da dificuldade, que naquele momento não se existiam testemunhas, a polícia passou a trabalhar por diversos outros métodos de investigação, até que nesse momento nós conseguimos, como já mencionado, com o apoio da comunidade, com denúncias feitas pela comunidade, essa ação que resultou na finalização do inquérito, com o indiciamento desses dois envolvidos. Os fatos indiscutivelmente caracterizam o roubo seguido de morte, que é o mais conhecido como latrocínio, cuja pena prevista no Código Penal é de 20 a 30 anos de reclusão. Olha, agora é o seguinte, agora o cara vai pagar. Imagine você, sua mãe, seu pai, seu irmão, de uma certa idade, recebe o dinheiro da aposentadoria e aí chega um vagabundo, chega um pilantra, um ordinário e dá a voz de assalto. E obviamente que ele não vai contar de cara onde está o dinheiro, onde ele guarda os troquinhos para pagar o medicamento, para pagar a farmácia, para pagar o valor do rancho, e aí começam a pegar, acendem um cigarro, o pilantra, e começam a torturar esse seu familiar, colocando fogo, queimando em várias partes do corpo. Isso é cena de terror, minha gente. Isso não é um simples furto, não é apenas um assalto. Isso é momento de... Olha, isso aí não tem palavras para chamar um indivíduo desses. Isso são momentos agonizantes, porque além de tudo o que ele fez, depois ele acabou matando a facadas, esse idoso. Na minha concepção, na minha ideia de lei, deveria ter e deveria ser mudado urgente para esse tipo de crime, uma covardia, uma barbárie dessas, prisão perpétua. O cara aí vai pegar os 30 anos. Se pegar 30 anos, né? Se pegar 30 anos. Um cara que teve essa frieza, um cara que teve esses momentos de banditismo, de sadismo, um cara que teve esses momentos aí, para truculento da forma que foi, queimar uma pessoa em vários pontos, para ela poder fazer ela contar onde estava o dinheiro, ele é capaz de qualquer coisa. É um ser sem sentimento. E um ser sem sentimento nas ruas, solto novamente, por mais que ele diga, por mais que ele, de repente, quem sabe, até se esforce. Mas eu, para mim, isso aí é tranqueira, é curva de rio. É aquela coisa, aquele pau que já nasce torto e não endireita mais. Não tem, não tem o que farquejar. Isso aí, infelizmente, não se redime nunca. Eu acredito na maioria dos presos que podem se redimir. Mas um indivíduo desses aí que pratica um crime dessa natureza, ele não vai conseguir se endireitar lá em 10, 12 ou 14 anos de prisão. De forma nenhuma. Olha, tem recado do Tetinho, põe na tela. Aí, galera, Tetinho Joias continua com uma promoção espetacular para você. Agora, para o Dia dos Namorados, com 30% de desconto, toda loja. Não é produto identificado, não, é toda loja. Então você vem até Tetinho Joias, Escolhe e leva em 5 vezes no preço da vista, com 30% de desconto. Tetinho Joias fica na Avenida Július Cavaleiro, número 548, ao lado da foto central. Transporte e combustível. Abastecedor de combustível Beltrão Limitado. É a única empresa autorizada pela NIP para entrega de combustível a domicílio. Entrega com segurança, rapidez, seriedade. Motoristas treinados, caminhões, tanque com bomba e medidora, com aferição pelo Inmetro, para você acompanhar a quantidade que se comprou e que estará recebendo. Então, precisou de combustível na sua propriedade, indústria e comércio, abastecedor de combustível Beltrão Limitada. Está na tela, os telefones, é só você ligar e vai receber a quantidade certa e combustível de altíssima qualidade. Olha, no bairro Pinheirinha, no ano passado, o indivíduo matou a ex-namorada por não se conformar com a separação, atirou no então namorado da vítima e atirou no pai da vítima. Além da dupla tentativa de homicídio, ele foi enquadrado no crime de feminicídio. Quinta-feira, ele vai à júri popular. Vamos relembrar o caso? Põe na tela. Ednei Goetz Pereira, de 23 anos, será levado à júri popular no Tribunal da Comarca de Francisco Beltrão, onde será julgado nesta quinta-feira da acusação de ter matado a ex-namorada Leila Cristina Bloemer e de ter balhado o atual namorado e o pai dela. Os dois sobreviveram, mas Leila, que foi atingida no tórax, morreu no local. O crime ocorreu na noite do dia 2 de março de 2016, no bairro Pinheirinho. E, segundo denúncia do Ministério Público, foi motivado pela recusa de Ednei em aceitar o fim do relacionamento, principalmente porque ele já havia ameaçado a ex-namorada de morte diversas vezes. O acusado foi denunciado por feminicídio e por dupla tentativa de homicídio qualificado e, atualmente, encontra-se preso na carceragem da 19ª Subdivisão Policial. Olha, eu vou para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta nós vamos conversar com o tenente Moisés e nós vamos falar sobre segurança. Agora, daqui a uns dias, começa a estação do inverno, ar-condicionado, aquecedores, cobertores térmicos. Então, a gente já volta com informações a respeito. Churrascarias São José, em frente ao Terminal Urbano na Rua Antonina, no centro de Francisco Beltrão, atendendo diariamente até às 19h. Cafés, almoço, almoço por quilo, marmitex, marmitas e também o espeto corrido mais saboroso da região com o melhor preço. Churrascaria São José, mais de 30 anos de experiência. Todos os primeiros sábados do mês, serve porco recheado no sábado ao meio-dia. Churrascaria São José. Preservar as boas lembranças é sinônimo de respeito à memória de quem nos deixou. O Cemitério Jardim da Luz é um dos mais belos cemitérios Jardim do Estado. O contato com a natureza transmite paz e tranquilidade, sentimentos essenciais para suportar a saudade. O PASC e a funerária São Cristóvão têm as melhores condições para a compra de jazigos. Cemitério Jardim da Luz. Porque as boas lembranças merecem um lugar especial. O PASC e a funerária São José. Chama logo o Brás, né irmão? E voltamos agora para a segunda parte do nosso programa. Hoje nós vamos receber o Tenente Moisés do 3º SGBI, Corporação do Corpo de Bombeiros aqui de Francisco Beltrão. Boa noite, Tenente Moisés, seja bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Olha, hoje o assunto nós estamos aí bem menos de um mês para começarmos a estação do inverno. E nós vamos falar a respeito de acidentes que podem ocorrer, os acidentes mais frequentes durante o inverno. Boa noite, então, agora chegando o inverno, o pessoal já sentiu a queda da temperatura, né? E muitos equipamentos que são esquecidos durante os outros períodos do ano, eles são retomados pelas famílias nesse momento. Que são aquecedores a gás e lençóis térmicos, outros artefatos que a gente deixa guardado nos armários durante o ano inteiro e agora são recuperados durante esse período de inverno. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, com os botijões de gás, né? O GLP, gás de quefeito de petróleo, então ele contém duas substâncias simultâneas que são os combustíveis, então o butano e o propano. Além disso, ele tem aquele cheiro característico que é implantado. Ele é um derivado composto por enxofre, chamado etilmetilmercapitana. E essa mercaptana dá aquele cheiro característico do gás. Então, quando você sente aquele cheiro, poxa vida, está vazando gás, o que eu posso fazer para evitar esse vazamento? Então, com uma esponja de lavar louças, a gente consegue, molhando ali a ponteira do botijão, saber se está vazando a partir da ocorrência de bolhas. E, verificando esse vazamento do GLP, a gente deve desrosquear a válvula, tentar rosquear novamente, nunca com o auxílio de ferramentas, apenas com as mãos. Continuando, persistindo esse vazamento, deve ser retirada a válvula, levado esse botijão para um local arejado e chamado técnico ou especialista ou aquela empresa que fez a venda desse botijão. Nos casos de cobertores térmicos, enfim, esse tipo de coisa, quais os procedimentos? Então, os lençóis térmicos devem ser avaliados antes do uso, até por ficarem dobrados, muitas vezes, em locais onde são esquecidos durante o ano mesmo. Então, estique bem o lençol térmico antes do uso, veja se a voltagem é a correta, se ele não precisa de um transformador, veja se estão íntegras todas as fiações elétricas, para daí sim prosseguir com a instalação. O ar-condicionado no inverno também tem algum cuidado diferente do verão ou não? O ar-condicionado funciona igualmente no inverno e no verão, o que é aconselhado tanto em automóveis como dentro de casa, que seja de pouco em pouco tempo ligado o ar-condicionado, por mais que não seja utilizado, ligue o ar-condicionado na função frio para que o gás que funciona dentro dele não fique parado. Quanto mais você usa o ar-condicionado, seja no automóvel, seja em casa, melhor ele vai funcionar. Não deixar o ar-condicionado parado durante muito tempo, nos automóveis, principalmente aconselhado pelos técnicos, que seja ligado duas vezes por semana, para que ele continue resfriando regularmente. Mas cuidados para inverno e para verão, diferentes dessa manutenção preventiva, não há. Quando a pessoa perceber um vazamento de gás, de um botijão, é óbvio que dentro dos apartamentos não se pode ter botijões de gás, porque tem que ter o gás encanado, hoje a lei é bem clara a respeito disso aí, mas o que deve ser feito? Tem o botijão, muita gente ainda usa dentro da cozinha, dentro de casa, o que deve ser feito? Numa hipótese, a pessoa fica com medo de chegar próximo ao botijão. Correto. Então, em caso de botijão vazando, botijão vazando, não precisa ter medo do botijão. você apenas não pode se aproximar com objetos como velas, isqueiros e fósforos para verificar, no caso de estar escuro. Lâmpadas incandescentes também são perigo à noite, se você ainda possui lâmpadas incandescentes, são perigo para avaliar um vazamento de gás. Então, o indicado é abrir bem as janelas, as portas, arejar o ambiente, desconectar a válvula, e levar esse botijão para um local mais arejado e deixar a casa ventilando por algumas horas. Se for um caso mais crítico, chame o Corpo de Bombeiros 193 para avaliar esse vazamento de gás, para serem dados as últimas orientações. Aquela história assim, não, não vou me aproximar, não vou tentar desrosquear, porque está vazando o gás, pode explodir o botijão. O botijão não explode. Não, não vai explodir. O que acontece em explosões? É a mistura do gás do que é feito de petróleo com o ambiente e uma faísca. Então, essa deflagração, esse fogo rápido, que a gente chama, é justamente a explosão. A explosão, o que explode é o ar, o ambiente explosivo, e não o botijão. Botijões, geralmente, dão mais problemas da válvula para frente, ou seja, o encanamento, do que o próprio botijão. Então, sempre avaliar as condições da borracha, das ligações que fazem essa transferência do gás do botijão para o fogão. E poucas são as vezes em que o problema está no próprio botijão. Mais alguma coisa a acrescentar, Antônio? Lembrando, pessoal, sobre os perigos do monóxido de carbono, então, evite ficar aquecendo o veículo dentro da garagem, nesse tempo de inverno. muita gente fica com o veículo na garagem fechada, aquecendo o motor. Isso gera gases monóxido de carbono, que são a queima incompleta da gasolina, do álcool, do querosene e outros artefatos, até mesmo da madeira. Esse gás é nocivo, inodoro e incolor, então, não se percebe a presença dele, mas, em quantidades elevadas ou respirado durante bastante tempo, pode até levar a óbito, dormência, náuseas e outros tantos efeitos. Então, o gás nocivo, o monóxido de carbono, deve ser evitado ao máximo, sendo ligando o carro fora da garagem, como outros cuidados também que podem ser adotados. Então, esse foi o Tenente Moisés, participando do programa hoje, terça-feira, nesta noite aqui, e nós agradecemos a presença e, na próxima oportunidade, debateremos outros assuntos a respeito de segurança aqui no programa. Muito obrigado, Tenente, pela participação. Muito obrigado, boa noite a todos. E assim, nós encerramos o programa de hoje, agradecemos a audiência, desejamos a todos uma ótima noite. Amanhã, a partir das sete da manhã, você confere as principais notícias policiais, de jornalismo, a previsão do tempo, cotação agrícola e também todas as últimas notícias do esporte no Notícias da Manhã com o Matheus Viana. Eu volto a partir das 12h35. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 1 2 2 1 2 3 2 3